Se sente medo, eu lembro que eu estou no local E é bom que você saiba que eu também sinto a sua dor Nunca se esqueça que a fé do meu vosso e eu sei a tua E eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Eu sei o tempo, eu sei o tempo, eu sei o tempo Compartilha a sua alma Compartilha a sua alma Compartilha a sua alma Amém.